Ele veio! Eu não sei resolver isso. Irmão, tu tá aqui de novo, na moral! Mano, tu não entendeu como resolver esse combo, ó. Tu pega, gira e... Fala, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de... O Cenobita! Família, ele chegou no DBD. Esse pembinho chegou, caralho. Na moral, maravilhoso. Chegaram novos ranks aí também. Cês viram que eu tô iri decente junto. Tô no rank máximo aí. Rank bonito da pemba, mano. Cê tá maluco, velho. E ele veio com essa skin aí. Ele veio com essa e uma outra skin aqui. Vou mostrar pra vocês se ligarem. Ele veio com essa skin aqui também, ó. Essa aqui, Boladona. E essa do Cenobita que eu achei a mais legal. Só que essa aqui é a mais detalhada também, né? Isso aqui é... Camargo, Boladona. Magoia atrás. Magoia da pembba, mano. Maneirá. Essas duas skins que ele veio. Então eu vou trazer duas partidas nesse vídeo. E vou jogar com essa skin e depois com a outra. Jogo com essa e depois com essa. Fechou, mano? E eu vou aqui com essa build. Tá bom? Essa buildzinha é muito boa pra ele. Uma das melhores do jogo, tá bom? Essa buildzinha funciona bem demais, mano. E eu poderia ter feito o prestígio nele. Mas eu preferi deixar no level 50 pra poder fazer o vídeo, tá ligado? E aí consegui montar essa buildzinha que é muito boa. E nos próximos vídeos, na live de hoje também. Eu vou tá fazendo o prestígio nele. Tente valpar ele pra caralho, velho. E essa build aí vai funcionar muito bem. Porque a gente precisa da próxima partida, família. E eu vou com esses dois addons aí, certo? Basicamente o Rosa é pra poder dar hit com a corrente, né? Pra quem viu os vídeos de Pinhead quando eu joguei na PTB. Eu joguei muito com esse addon. Ele é muito bom. E eu vou com o verde que faz com que os caras demorem um pouquinho mais pra poder sair da corrente. Então, vamos testar ele aí. Nunca testei. Vamos ver como é que ele funciona, velho. E vamos com o nosso clássico Ebony Memento Mori, fechou? Vamos com essa pemba aí. Desse... Dessa oferenda aí. Só pra gente ver o Mori dele agora com skin de Cenobita. O bagulho vai ser louco, mano. E ele também agora tá com um trailer, tá bom? Veio um trailer pra ele então. Eu não vi o trailer ainda. Eu vou reagir aqui no vídeo com vocês. Aproveita e mostra esse trailer aqui pra vocês, mano. Vambora. Vambora ver essa pemba aí, vai. Vambora, vambora. Vamos ver essa pemba. Be heavier. Caralho. O Dwight abriu no cubo, no baseball. He came, hein, Dwight? Cuidado. Caralho. Nossa. Pob do Dwight. Caralho. Maneiro. Maneiro demais, velho. Maneiro demais esse trailer. Você tá maluco, mano. Muito legal. Não veio o Survivor novo. Sobrou pro Dwight. Coitado. Pob do Dwight. Então é isso. Mostrei tudo pra vocês. Eu renovo as skins. O trailer dele, a build que eu vou usar, dons e tal. Vamos ver como é que ele vai tá na prática agora. O que que mudou nele. Se a gente consegue perceber algumas coisas, tá bom? Eu vi que eles nerfaram ele por algum motivo muito bizarro. Eles nerfaram um killer que é horrível já. Mas vamos ver na gameplay se, sei lá, teve algum ghost buff, sei lá. Vamos testar ele agora oficialmente que ele chegou, família. Então o nosso intuito é esse. Vamos jogar com o Pinhead. Fechou? Vamos testar essa pamba desse killer aí, mano. E vambora. Eu sou o SouzaSou. E bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Com o Pinhead, mano. Olha as palestras diferentes. Long hit. Aparentemente tá um pouco melhor. Na PTB tava meio estranho esse long hit dele. Parecia que não ia longe, sei lá, velho. Vamos testar aqui as mudanças jogando, percebendo as diferenças, velho. Vambora. Ó, um cara pegou meu cubo já, hein, velho. Já deu um coraçãozinho aqui já. Aqui não tem saída aqui, bosta, velho. Nossa, droga. Achei que ele tinha ficado na palest. Só que ele meio que ficou do ladinho ali. Daí foi complicado. Eu já posso dar um TP pra lá. Os caras já pegaram meu cubo, mané. Eu vou lá então. Aí queime, velho. Daí queime. Ah, achei que ela fosse pular eu fazendo isso aqui. Ó, agora ela pulou aqui. Ela já vai tomar um hit perfeito. Vambora então. Eu tô com o bagulho que dá hit, né? Esqueci disso, mano. Tudo bom, amiguinha? Vou quebrar aqui agora essa pamba. Só quebra, só quebra. Vambora. É só que ela já vai ter conseguido se desvencilhar da corrente já. Vamos ver se essa corrente aqui tá prendendo mais ou é um mito isso aqui. E ela ficou aqui? Já caiu então, amiguinha. Vambora, vambora. Vou ir pra cá. E agora eu vou dar um TPzão pra cá. E consigo hit nela. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Vambora. Vamos pegar ela aqui agora com as nossas correntes. Nice, velho. E caímos no Hawkins. Ah, lenda do Hawkins, né, velho. Ó, aqui ela já tá aqui se curando já. Provavelmente ela tá com o magic kit. Oh, yeah. Agora ela pegou a lanterna de volta. Eita, pera. Vambora, mano. Vambora, vambora. Ah, droga. Ativou um Tinkerer lá, velho. Acho que... Ah, não. Foi num gerador lá de cima, mano. Mó preguiça de ir lá, tá ligado? Prefiro ficar aqui mesmo. Gente, esse é com essa mina, velho. Ela foi reto. Ela virou. Tá, ela vai salvar o cara ali já. Ela voltou pra pegar. Ah, já era. Nossa, parece que as correntes estão prendendo mais, hein, velho. Parece que elas estão prendendo mais, mano. Ok. Agora aquele gen lá tava com o Tinkerer. Tá vendo? Como eu tô com o deadlock, aquele gen vai ser bloqueado. O cara não consegue mais fazer, ó. Por 25 segundos que eu tô no level 2 dele, ó. Olha que lindo. Ele ia acabar. O gen não vai mais conseguir por causa desse break. Que maravilha. Vambora, família. Agora já vão salvá-la ali exatamente. Vou prender ela. Queria ter vindo no David, mas ok. Tudo bem que ele já conseguiu hit nele aqui. Então tá suave, mano. Vambora. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele já vai salvar a mina aqui já? Ah, droga, velho. Achei que ele foi salvar. Eu já saí apertando direto, mano. Mas nem salvou a lenda, velho. Bom, vambora. Ele vai dar a volta pra salvar ela? Beleza. Conseguimos acertar ele. Lindo. Nossa, as correntes tão realmente prendendo mais. Isso é bom, velho. Era muito fácil de se desviar das correntes, mano. Beleza. Já prende ela aqui. Já vamos pegar ela aqui, mano. Nossa. Ela deu dead hard. Mas de qualquer forma, não... Não ia ter como não, velho. Ok, ó. Dá uma correntada nela perfeita. A gente vai conseguir a down dela, que ela já usou o dead hard. Meu Deus. Eu tô desacostumado com esse long hit dele, mano. Dá a volta por aqui? Beleza. Derruba ela. Caralho, velho. Quase que dá bosta pra mim, mano. Vambora. Vou enganchar esse cara aqui, beleza? Os caras tão ali no meu cubo, velho. Eu já vou dar um TP pra lá. Não vou pegar aí um, não. Ah, não. Pera, ó. É, agora eu sou obrigado a dar o TP. Se eu apertar o CTRL, eu tenho que vir dar o TP, tá? Beleza. Consegui o hitzão nela. Ela pula direto aqui. Droga. Ela viu que eu dei a volta, mano. Ia ser lindo pegar ela aqui, hein, velho? Beleza. Já prende ela aqui com a corrente. Perfeito. Ok. Provavelmente aqui ela vai cair. Exatamente. Foi de base, amiguinha. Agora vamos salvar lá. A gente tenta pegar no stack do Devourer. A gente até pegou um mapa bom. Pode ser que eles não achem o Totem, mas geralmente acham. É difícil não achar, viu, mano? Geralmente acham o meu Totem. Bom, tô esperando salvar ele ali. Por que que não salva logo, meu Deus? Ai, obrigado. Salvou. Que demora pra salvar alguém, gente. Que isso, mano? O que os caras tão fazendo, família? Vambora. Tem um cara pra cá. É o David. Tá com o BT, tá? Então ele foi o que foi salvo, beleza? Eu quero achar outra pessoa. Não quero ele. Ó, tem um cara pra cá. Tem um cara lá no gen. Beleza. Consegui o hit nele. Lindo demais, velho. Agora vou dar a volta por aqui. Talvez pegar ele de cara. Quase peguei ele de cara mesmo. Ai, Dead Hard. Droga, velho. Ok. Tava com medo de ir no gancho. Ok, beleza. Ok, perfeito, mano. Vambora. Corrente goja. Ele dropou a palha tentando desvencilhar a corrente, mas não deu. Perfeito, velho. Só quebra aqui a animação de quebrar a palha tinha a mesma, normal. Mais uma stack. Eu já vou conseguir. Já vou conseguir a terceira. E já começa a ele roubar num hit só, mano. D'Vor dando certo. Eu botei o mori só pra garantir, mas tomara que a gente consiga dar o mori com o D'Vor, né? Não com a oferenda em si. Vambora. Não, não vou usar corrente nenhuma agora, não. Ele deram uma mandadinha no cooldown ali. Tem que esperar um pouquinho agora pra usar a corrente depois que você dá uma ousadinha nela. Ó, tem um cara realmente aqui em cima. Tudo bom, amiguinho? Que cara bom de Dead Hard, velho. Eu não vou matar ele agora. Eu vou deixar ele vivo por enquanto, que eu quero tentar aproveitar meu D'Vor. E ativou um Tinker agora, mano. Os caras não estão salvando no gancho. O que que eles caras estão fazendo? Ah, brigado. Agora salvaram o cara aí. Não é possível. Bom, vai ser um gen que eu quero que façam mesmo. Então tá de boa. Eu vou voltar aqui no gancho, velho. Vou só voltar no gancho. Eu acho corrente pra ele, não. Ah, droga. Mas se bem que eu ia dar hit nela, né? Nem a gente tá de muita coisa. Fingi que vou nele, mas não vou. Vou na mag aqui. Tô derrubando no hit só. Então não vamos esperar nunca isso. Vou dar um TP pra lá, velho. Tão pegando meu cubinho, mano. Vamos dar um TP. Eu queria achar esse cubo, que dá pra eu pegar esse cubo, mano. Oi, amiguinha. Beleza? Beleza? Prende ela aqui. Nice. Agora já vai notificar meu D'Vor pra ele, velho. Vambora. Acabou que ela nem acabou o gen. E é bom eu ter mole pra saber se o cara morre no gancho ou não. E ela não morre, se é lindo. Agora eles têm a notificação do meu D'Vor. Vou enganchá-lo um pouco mais longe dali. Porque ali é o meu... É o meu totem, mano. Tá ali do lado daquele gancho, velho. Se eu engancho ela ali, eles iam acabar achando. Ainda mais que agora eles sabem que eu tenho o D'Vor, tá ligado? Beleza, vambora. Eu derrubaria ela no hit só se ela não tivesse machucada. Mas já que ela tava em whatever, né, velho? Oi, Steve. Tudo bom, velho? Ele deu um dead right pro nada. É que eu consigo pegar ele. Vamos ver se ele... Não, ele não morre. Perfeito. Só pegar ele aqui, então. Nice, velho. É, eu nem vou botar ele no base, mas senão eles vão acabar ficando com medo de salvar, achando que eu vou camperar. Então eu vou botar ele pra cá mesmo. Deixa o David ir lá salvar o cara. Não tem problema, não. O cara, não. Aí um dinho, no caso. Agora eu vou simplesmente sair de perto. Sai, 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 sai. Beleza, salvaram a mina lá. Agora eu vou esperar salvarem o Steve, velho. E eu já vou pegar aqui em destaque, mano. Eu vou até dar uma olhadinha no morre. Eu vou pegar uma distância considerável aqui. No morre, não. Olhejando o totem. Só pra caso eles possam estar no meu totem já, né? Possam ter achado. Beleza, peguei a quinta destaque, mano. Vou dar uma olhadinha aqui agora. Ninguém aqui no meu totem, beleza. Agora qualquer um que eu derrubar está morto. Será que você é o primeiro? Tan, 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 tan. Não, 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 não. Calma. Ah, droga, ele desviou, velho. Eu não acredito, mano. Fingi que fui. Ele não pulou aqui, velho. Jogou certo aqui. Pulou agora, beleza. Ele vai reto. Beleza, prende ele. Eu não sei se ele vai conseguir o vault. Com certeza não vai. Então aqui... Ah, qual é, qual é? Ele deu uma voada, ele deu uma voada. Beleza, aqui ele já tomaria o morre, mas vamos dar... Ah, não, não tomaria, não. Ele não morre no gancho, ok. Então já morre aí, fiote. Morizada de bobeira no Hawkins. Aham, aham. Ah, qual é, mano? Qual é, cara? Censurou meu morre. Censurou meu morre. Ah, tá safe, tá safe. O que morre é maravilhoso, família. Será que já vão estar no meu tot? Tô preocupado. Vou dar uma TPzão pra ela só pra ver, tá? Não tem ninguém não, tá safe. Vambora, vambora. Qualquer um que eu derrubar agora já é dead. E caí no hit só, mano. Então não tem como eles fugirem de mim, tá ligado? É impossível. Não tem como, velho. Derrubo no hit só, mano. É muito difícil. Ainda mais que eu tô com essas correntes chatas aqui. Uh, a corrente pegando ela, a corrente pegando ela. Meu Deus do céu, vambora, família. Já vai de morre. Ela já morreria no gancho já, mas, né? Vindica o morre do Devourer. É porque é, né, velho? Agora vai dar pra ver melhor esse morre dele aí, ó. Nice. Ele podia falar alguma coisa no morre, né? A morre dele é mó maneira. Vai embora, amiguinha. Opa, opa. Opa, um cara passando aqui do meu lado. Que isso, que isso? Será que ele vai imaginar que eu vou dar rota por aqui? Not today, not today, not today, not now, not now. Vambora, família. É isso, caralho. Vivaler gosta demais, mano. E ela com a máscara, a cara nem puxa. Não dá nem pra ver a cara puxando. Foi de base, minha. É, cara, três morres seguidão. Lau, 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 velho. Nice demais, mano. E o deadlock funcionou muito bem. Tinha um jeito que ia acabar, o deadlock prendeu. O rest tá aqui? É, o rest tá aqui. Olha que maravilha. Será que ele tá aqui? Não. E aí, gente, já fecha a gente aqui. Perfeito, mano. Agora. Opa, ouvi correndo, ouvi correndo. Ouvi correndo. Tan, 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 tan. Opa, tudo bom, amiguinho? E agora? E agora, amiguinho? Not today, not today. Só uma recorrentada. Olha lá, prende. Tá muito mais difícil agora sair da corrente, velho. Vem cá agora pra um lugarzinho bonito. Pra eu dar esse mori, velho. Mori pra thumb, pog? Mori pra thumb, família? Vambora, vambora. Não tem lugar bom nesse mapa, né? Pra dar mori. Impressionante. Aqui acho que é um lugar bom. Aqui acho que não vai ferrar em nada. He he. Vambora, amiguinho. Oh yeah, oh yeah. Aham, 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 aham. No T-T-V, o pobre do T-T-V. Good bye. Que isso? Mas já estreamo como? Já estreamo como, família? Cê é louco. Olha os caras que iridescentes quatro. Eu tô no iridescentes um. Eu tô no rank máximo, ó. Olha os rank, velho. Que doideira, mano. Geral era ele decente, mano. Pinhead ou P. Vambora pra próxima, vai. Agora com outra skinzinha dele, ó. He he. Vambora, vambora, família. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Nesse mapa aqui vai ser difícil o Bivar dar certo. Mas tudo bem, a gente tá de mori também. E eu tô usando o mori mais pra me notificar se o cara morre ou não no gancho, tá ligado? Pra já ter uma noção. Porém, se tirarem o meu Divar, a gente já tem um mori aqui também pra já usar. Bom, já vimos a Dilzinha lá. Tá todo mundo ali, inclusive. Já vimos, é todo mundo, mano. Já vou tentar tacar corrente ali em cima. Já tá pegada aqui. Perfeito. Já conseguimos hitzão nela. Será que a gente vai derrubar ela? Bom, já conseguimos mais um aqui no David, então. Beleza. Jogou pra lá. Agora eu vou ir pra cá do nada. Uh! Eu tentei. Eu tentei, mas não deu. O cara já tá no meu totem lá. Eu vou lá, velho. No totem não. No meu... Na minha caixinha, velho. Aí, quem? Queime, fiote. Cadê? De onde ele veio? Ué. Aí, queime. Eu queime a 50 metros do cara? Aí, não dá, caralho. Opa. Beleza. Nossa, ele tem life, velho. Perfeito. Só que aqui a gente conseguiu pegar ele. Opa, as correntes tão pegando ele agora. Nice. Dead hard. Óbvio que ele tem. Ah. Não quis usar, então. Só pega ele aqui. Perfeito. Vou sair pegando. Já vou me enganchar ele já pra tentar pegar a primeira stack já. Não sei se isso aqui vai dar certo. O Divore tá num lugar muito óbvio, tá ligado? Mas vamos tentar, vai. Tem uma mega ali na frente já. Vamos já nela. Vamos ver pra onde ela foi. Tá pra cá. Toma, a Nia. Não era a mega, mas era a Nia. Safe. Dá bom, dá bom. A Nia também serve. Perfeito, velho. Bom, ela tá indo pra direção do cara. Eu consegui a stack. Isso é lindo. Isso é incrível, mano. Eu consegui a stack do Divore nem ferrando, velho. Consegui pegar a Nia agora? Dead hard. Aqui ela já vai de base, mano. As correntes, tô sentindo que elas estão melhores, mano. Tá prendendo mais, tá ligado? Acho que isso é o que mais prejudicava ele. Era a corrente prender muito pouco. Agora tá prendendo um pouco mais, eu acho. Eu não sei se é impressão minha, tá ligado? Vamos ver. Meu curve já tá ativo. Pode tentar dar aquele meuzinho ali. Não, ok. Não tem ninguém. É... Agora eu tenho um limite. Se eu usar... Ah, eu tenho que sair daqui. Pera aí. Se eu usar a corrente, eu tenho um limite pra poder tacar ela. Tá ligado? Eu vou sair de perto do gancho pra salvarem ali. Eu conseguir a stack. Já vamos... Já vamos... I came lá. Ele não tá mais falando do I came. Por que que ele não tá mais falando, velho? Algum preconceito, jogo? Só pra eu saber aqui. Beleza, já conseguimos prender ela aqui. Acho que a gente não chega a tempo. Vai ser quase... Ok, só quebra aqui. A corrente pegando. A corrente chatona. A corrente chatona. Consegui uma curva aqui linda. E aqui ela cai. Não tem nem como, velho. Agora tá prendendo bem, pô. Agora essa corrente tá prendendo bem, velho. Aí sim, caralho. Perfeito, velho. Só pega. Vamos pra terceira stack já, mano. Não sei se eles vão estar destruindo o meu totem. Vamos dar uma olhadinha, mas acho que não tem. Não tem ninguém destruindo não. Tá safe por enquanto, pelo menos. Só que ela tá enganchada ali do lado do meu totem, né, velho? Opa, tem um cara pra cá. Pode ter um cara ali dentro. Vou dar uma olhadinha ali. Ah. Bom, peguei a terceira stack já. Essa Nia não sabe que eu sei que ela tá ali. Ou ela sabe, não sei. Ela não sabe. Aqui então ela já cai. Vão embora, família. O complicado é que se pá que eles vão achar meu totem ali. Ainda mais que tem um gem naquela jangodinha ali, mano. Então provavelmente eles vão achar meu totem. Não tem jeito, velho. Não tem jeito, mano. Ainda mais que eu ganhei ela ali perto, velho. Mas tudo bem, vai. Já consigo pegar a terceira stack. Já foi lindo. Ia botar ela no basement, mas eu preferi botar ela pra cá mesmo, velho. Sei lá. Preferir. Vamos ver. Aqui já vai mais um ganchinho. Eu vou dar uma olhadinha lá no totem, né? Vai que eu consigo chegar em alguém. Não, nice. Não tem ninguém no meu totem ainda. Lindo, velho. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Perfeito, velho. E tem um cara pra cá. É nele que eu vou porque, né? Ele tá onde o meu totem tá. Ok. Ela se ligou. Toma esse hit, então. Toma esse hit, então, Meg. Só toma. Eu vou lá naquele cara. Eu vou lá naquele cara. Olha ele bigulhando. I came. Vem cá, amiguinho. Beleza. Ele eu vou tentar dar um M1. Tentar dar um M1zinho nele de bobeira pra derrubar ele numa só mesmo. Será que o Nóis chega? Oh, yeah. Mas chegamos lindamente, velho. Perfeito, mano. Já caiu numa só porque eu tô com três stacks do Dvar. Agora enganchando ele. E salvando ele, eu pego a quinta stack. Se eu conseguir dar um M1, eu já tô muito feliz, velho. Vamos tentar, família. Vamos tentar. Ninguém foi no nosso totem ainda, mano. Acho que vão agora, velho. Não é possível. Tá bom demais pra ser verdade. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Vai, vai. Sai do gancho. Sai do gancho. Beleza. Tô no range. Agora salvando ele, eu pego a quinta stack. Peguei a quinta stack, mano. Qualquer um agora que eu for, tá morto. Já sai da partida. Vamos tentar, vamos tentar. Tem uns caras pra lá. Eu nem vou lá, não. Opa! Você vai ser a primeira vítima, amiguinha. Se eu mementar ela aqui, ela vai só parar ali embaixo, velho. Ela não vai nem sair do mapa. Beleza, mementinho. Já conseguimos o memento. Que delícia, velho. Meio ferrando, mano. What the hell, velho. Vambora, amiguinha. He, 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 he. Na, to the, na, 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 na. Não é? Se já estão na minha caixinha ali, já vambora pra lá. Eu não preciso nem pressionar o contra. É só apertar que ele já vai. Aqui eu não vou conseguir. Nossa! Ah, tiraram o meu totem. Mas tudo bem, tudo bem. É a vida, vai. Fazer o quê? Uma hora eu ia atirar. Tava num lugar muito ruim, mano. Dá pra conseguir as cinco stacks, velho. Foi lindo de se ver, mano. Ah, nem vou nela. Nem vou nela. Nem vou nela. Vou só olhar a gem mesmo, velho. Uma prega essa janela ali, mano. Bom, agora que tiraram o nosso totem. Vamos começar a voltar a usar as correntes, então. Já conseguimos uma hora que a gente precisava. Tiramos um da partida com cinco gems up. Que não fizeram um gerador ainda, mano. Você tá louco, velho. Vambora. O David tá ali. Já vamos tentar. Beleza. Conseguimos prender ele. Fiquei que vou por lá. Perfeito. Já conseguimos derrubar ele aqui. Ele já tomou uma hora? Esse David já. Vambora, amiguinho. Uma hora isada nele. Que isso, mano. Menos dois na partida com cinco gems up, mano. Tá louco, velho. Tá muito legal jogar com esse killer, mano. Na moral, tá mais legal do que eu lembrava, assim. Goodbye. Goodbye, David. Só ainda acho que esse Adon Rosa devia ser padrão do poder dele. Eles não fizeram isso, tá ligado? Isso aqui é complicado. Isso aqui eu não gostei, velho. Ah, não tem ninguém ali, não. É um bagulho que quase não foi. Vou abrir essa pemba aqui, velho. A animação de abrir porta é muito legal, velho. Tá maluco. Opa, Nia. Ah, droga. Tentei já dar o TP e já com o hit nela. Só que a corrente passou direto dela. Não, eu fui aí embora. A lenda. Tudo bom, amiguinha? Já tomo esse hit aí, então. Já vai descer, já vai descer, já vai descer. Não, não. Tá, então eu vou prender ela aqui. Vou dar uma esperadinha. Prendi ela. Agora já dá a volta aqui. Ela vai conseguir descer. Mas já vai estar bem presa. Ué, não tem nem o que ela fazia. Olha essa corrente que insuportável, mano. Já prendi ela aqui de novo, então. O cara tá lá no meu bagulho. Será que dá tempo de eu dar o TP? Ah, não deu tempo, não deu tempo. Eu ia derrubar ela e já dar o TP pra lá, mano. Vai ser lindo. Mas não deu. Ok, é a vida. Acho que essa mega eu nem cheguei a enganchar, pra ser sincero com vocês, mano. Nem cheguei a enganchar essa mina, velho. E o Tinker era ajudando, hein, velho. Me notificou que a mina tava lá. Já fui lá direto. Já consegui me mitizão e derrubar ela bem rápido, velho. Tá bem legal com esse addon aqui. Tá lindo, velho. Depois eu vou fazer um vídeo sem esse addon aqui, pra ver como é que é a gameplay sem esse addon. Aguardem bastante vídeo com ele, mano. Vambora. E hoje tem live, hein, velho. Não sei se vocês sabem, mas hoje vai ter live. Se tudo der certo... Opa, linha ali, linha ali. Primeiro link na descrição aí, ó. Mas não conta pra ninguém que eu falei pra vocês, hein. Não conta pra ninguém. Nossa, mano. Eu dei o predict certo. Eu dei o predict certo, mano. Foi por muito pouco, velho. Eu não acredito, mano. Onde é que eu não tô vendo ela? Do nada lá. Toma, então, esse hit aí, miguinha. Que lindeza, mano. Ela vai reto pra cá? Vai. Oh, yeah. Agora eu só vou dar uma correntada nela. Ah, droga. Tentei ser rápido, mas não deu. E a mina já morreu, então. Beleza. Ela quer me loupar aqui. Eu vou fazer ela ficar rodando essa palet. Aqui, ó. Eu prendo ela, ó. Ah, droga. Vocês vão ver como é que esse killer é chato, mano. Eu vou ficar só aqui assim, tranquilo. Opa, uma coisa. Tô ouvindo alguma coisa aqui. Tô ouvindo alguma coisa aqui. Beleza, tá preso aqui. Eu não tenho como ela fazer nada aqui, ó. Tá vendo? Se eu acerto a corrente, não tem como. Eu tava ouvindo o cubo, eu acho. Eu juro que eu tava ouvindo o cubo. Eu queria pegar o cubo pra vocês verem, mano. Quando eu pego o cubo, ele pega assim, faz aquela animaçãozinha, né? Ih, ele tem mora aí. Ela toma mora. Que delícia. E daí, geral, fica com aquele efeito que as correntes ficam aparecendo sozinhas, tá ligado? Pra puxar eles. Só que eu não consegui mostrar isso ainda. Relaxa. Uma hora eu mostro. Na live hoje eu mostro. Nice. Mori nos três. É, não foi nos quatro. Não foi nos três. Ok. Mano, é um dos mori mais legais que eu já vi. Na moral, esse mori dele é maneiro, velho. É, é. Goodbye, my lover. GG, família. É isso, caralho. Que killer delicioso e iridescente gameplay, fiote. Ó, os caralhos iridescentes também. É só esse aqui que era ouro. Mudou o rank. Que loucura é essa, mano. GG, família. Você tá maluco. O killer é muito divertido com esse addon rosa aqui. Fica mais divertido ainda com o morizão e tal. Só tô pito que ele não tá mais falando o... Ai, quem? Tô bolado com isso, caralho. Vou processar a empresa, filho. Vou processar essa empresa, mano. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, fechou? Duas rapazinhas aí com o pinhead. Ele chegou no DBD. Hoje tem live jogando pra caralho com ele. Vamos fazer Prestige 3 nele. E aí vamos jogar pra caralho. Então, conto com a presença de vocês lá, fechou? Obrigado aí a todo mundo que acompanhou aí. Espero que tenham curtido as partidinhas, mano. Foi bem legal. Tava um killer divertido. Deram uma bufadinha nele. Acho que tinha que ter bufado mais. Acho que ele vai ser meio esquecido, talvez. Espero que não, mas acho que vai. Porque é difícil de jogar e não é tão forte. Porém, é divertido. Eu viso isso. Eu queria ser divertido. Eu gostei muito, mano. Meu feedback, ó. Positivo. Mas eu acho que tinha que melhorar esse killer, mano. Pelo amor de Deus, velho. Então é isso, mano. Fala aí embaixo, tá bom? Se você quer que eu traga mais pinhead aqui no canal. Se você gostou da gameplay dele, fechou? Fala tudo aí que eu vou estar dando um coraçãozinho no comentário de vocês, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.